Se você está perdendo o seu tempo, se você está ocupando a sua energia com algo que já passou, com uma mágoa que já passou, isso está ocupando um tempo precioso do seu agora. Forever VIP é o aluno que se torna VIP para o resto da vida no vocêaprendeagora.com. O único som que não existe com o TH é de F. 1,000 classes, vlog. Fazer o que você gosta de fazer, estudar para fazer cada vez melhor e você esperar que em algum momento você vai ter esse reconhecimento. Não basta você ser sincero para você gerar confiança. Você tem que ser sincero, virgula, gerar resultado. Tem que mostrar resultado. Quando eu falo o que quer desistir, eu falo e falo para ela que você não pode desistir, você não pode parar no meio do reconhecimento. Keep studying hard, keep getting the education. Education is what helped me and was such a guide for my life. And keep doing what you're doing and see you next class. Hello, Felipe Dibi. How are you? I am here to thank you. You helped me a lot to speak English. Regrets, I've had a few, but then again, to feel, to mention, I did what I had to do in the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people that if you care enough for the living, make a better place for you and for me. Que o seu sorriso, ele tá mais nos seus olhos do que na tua boca. Concentrem mais, olhem fixamente pra dentro do livro. Opa, deixa eu vir pra cá pra vocês também verem. Opa! Ela tá pintando a unha da senhora, né? De vermelho. O que é rosa pink? Rosa pink! E aí E aí E aí E aí Obrigado.